Eu vim discutir o projeto e apresentar assim minha opinião sobre ele e como disse, a lei pode ter o efeito prático de limitar a independência da magistratura e isso seria terrível. Isso não diz respeito apenas à Operação Nova Jato, isso diz respeito a todas as operações de investigação, isso diz respeito à garantia da liberdade de todo cidadão, porque uma magistratura atemorizada não é uma magistratura livre para realizar o seu trabalho. Então não penso esse tema em termos pessoais. Eu acho que transcende muito o debate. Eu fui convidado gentilmente para vir falar aqui e a minha preocupação com esse projeto de abuso de autoridade sempre foi que ele fosse utilizado na prática para cercear a independência da magistratura. É importante se ter juízes independentes, é importante também se ter Ministério Público autônomo, é importante também que o agente policial possa cumprir a lei sem ter preocupação que as suas ações possam contrariar interesses especiais ou interesses de poderosos. Então eu vi com uma única sugestão, e teria outras, mas a minha única sugestão seria uma norma que garantisse que o juiz não seria punido, o juiz, o Ministério Público ou o agente policial não seriam punidos por abuso de autoridade quando eles simplesmente cumprem a lei. Então a norma que eu sugeri, e aqui seguindo o exemplo do nosso pai fundador, Rui Barbosa, que lutou contra isso no começo da República, do chamado crime de hermenêutica, seria uma norma singela prevendo que não configura crime previsto nessa lei, a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Se essa norma for aprovada, e eu espero que o Senado tenha se decidir realmente por deliberar sobre esse projeto, insira nesse projeto essa norma de salvaguarda, eu acredito que 80% das preocupações seriam resolvidas. A outra perspectiva sobre o projeto da Câmara, isso não era objeto específico aqui da minha colocação, mas havia o projeto das 10 medidas do Ministério Público e com todo respeito à Câmara, eu acredito que houve algum assodamento na deliberação sobre esse projeto e daquelas 10 medidas, muito poucas medidas foram aprovadas. Claro que havia espaço ali para divergência em relação a várias medidas, mas vários institutos importantes que haviam sido propostos nas 10 medidas, por exemplo, confisco alargado, enriquecimento ilícito do servidor público, reportante do bem, ficaram de fora. E do outro lado, foi inserido na última hora uma emenda que trata de crimes de responsabilidade e abuso de autoridade, que oferece o mesmo risco, de certa maneira, em relação a esse projeto do Senado. Podem colocar em xeque, isso não só sou eu que falo, mas vários e eminentes magistrados, inclusive dos presidentes das altas cortes, de que o projeto da forma como foi aprovada coloque em risco a independência da magistratura e a autonomia do Ministério Público. Não, certamente, foi essa a intenção dos nossos representantes do Parlamento, mas, como diz o Detado, a lei tem suas próprias pernas e da forma como foi colocada, sem que houvesse um debate saudável com a sociedade, pode ter esse efeito deletério. E aqui, eu vou dizer, não é nas garantias da magistratura, mas sim na liberdade dos cidadãos, porque os cidadãos precisam de juízes independentes. e aí e aí e aí e aí e aí